E aí galera, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Henrique e você está assistindo o canal Aquarismo é Paz Pessoal, estou falando um pouco mais baixo porque onde que eu moro que já está bem tarde da noite E hoje eu trabalhei o dia inteiro e agora que eu estou conseguindo fazer um videozinho para vocês Pessoal, atendendo mais a pedidos, hoje eu vou falar um pouco da minha fauna, dos peixes que eu tenho aqui no aquário E falar também algumas coisinhas também que eu estou querendo fazer algumas atualizações aqui no layout Já estou começando já, mas eu vou explicar direitinho para vocês Pessoal, já começando com esse carinha aqui, que é a Coridora Acho que eu tenho umas 5 Coridora aqui pessoal, aqui no nosso aquário Essa daqui já está aqui em cima, já porque ela está com fome Eu vou colocar a comida, já estou aqui na frente, ela já está lá, está vendo? Ela já sabe que eu estou aqui, ela está esperando comida Tem umas 5 Coridora Aqui na frente tem uma seleção de peixe galera Ó, Barbos Cereja Barbos Cereja tem uns 3 peixinhos aqui O Otocinclus, que é o famoso limpa vidro Eu tenho 4 deles aqui, um aquário de 200 litros pessoal, já é mais que o suficiente Faz um trabalho excelente pessoal Tem um aqui e dois ali ó Presos lá na frota do canister Que legal né Barbos Cereja já falei Pessoal, tem acho que uns 25, mais ou menos, uns 25, 30 mato grosso Eles ficam em cardume, fica mais escondidinho ali embaixo das plantas, dá para ver bastante ali ó Papilocromes, também tenho, tenho dois Por enquanto estou achando um aqui só, mas eu tenho dois O outro deve estar escondido por aí Pessoal, tenho Acho que uns 10, 15 aproximadamente Com os filhotinhos que já nasceram molinésia Tem a molinésia gold black E as black também Só que as black pessoal, fica tudo escondido aqui na Nesse matagal aqui da Higrófila polisperma Essa aqui pessoal Elas ficam mais escondidas aí Tenho também Mocinhas Mocinhas, tem um aqui Cadê a outra? Já tem outra aqui E elas ficam mais escondidas também lá para o fundo do aquário Também nas plantas O nosso coleguinha aqui Que eu fiz um vídeo aqui Que trocou o casco esses dias Que é a lagosta filtradora Eu tenho essa aqui pessoal E uma outra que fica escondida lá dentro Ele está clicando ali Pessoal, já faz dias que ela está ali Ah, apareceu uma mocinha ali escondida Faz dias que ela está ali dentro já pessoal Eu até achei que ela tinha morrido Mas ontem ela deu o ar da graça Pelo menos eu sei que ela está viva Pessoal, aí vocês me perguntam Ah Henrique, você cria Mato Grosso Com molinésia? Sim pessoal Vou explicar o porquê para vocês O pH do meu aquário Família, eu mantenho ele em 7.2 A princípio o meu aquário era em 6.8 Só que eu comecei a perceber Família, que eu estava perdendo muito peixe No pH de 6.8 Aí através de muito Pesquisei bastante Eu acabei Adquirindo conhecimento Adquirindo informação E comecei a ter Um conhecimento Que o pH em 7.0 Em 7.2 É muito mais difícil O peixe adquirir doenças Do que um pH de 6.8 E assim, os peixes que eu crio Que nem por exemplo Mato Grosso Barbo Cereja Eu sei que eles Não são de água alcalina Mas eles suportam uma água levemente alcalina Que é o 7.2 Eu não deixo passar disso pessoal Se o pH meu já sobe um pouquinho Eu acabo colocando aquele tamponador Que é o Acid Buffer Aí ele mantém em 7.0 7.2 Que eu sei que esse pH não vai fazer mal Para as molinésias Muito menos para os Barbo Cereja e para os Mato Grosso Aí você fala Nossa, mas dá certo Manter a molinésia Com esse parâmetro de pH Pessoal, se não desse certo Esses aqui não seria Já a terceira cria Já que eu estou tendo aqui Dentro desse aquário Então assim Deu certo Eles estão vivendo bem Eu estou com umas 4, 5 molinésias Também que estão enormes Eu não sei se eu vou conseguir Separar todas Porque se não Vai chegar uma hora Que o aquário vai ficar super lotado Mas enquanto eu estou Estou vendo que tem bastante espaço Estou separando Agora no layout Pessoal O que eu estou querendo fazer Aqui eu já até comecei Já As minhas samambaia Eu deixava ela tomada Toda aqui na frente do aquário Tanto que você Vire em vídeos anteriores Ela aqui na frente Aquela toda tomada Aqui era um Matagal danado Aí qual a ideia que eu tive Em deixar a parte da frente Do aquário mais limpa Para você ter mais Visão de peixes E no fundo pessoal Tampar Aquela parte preta Do aquário Fazer uma espécie De um muro inglês Se não estiver errado Que é esse nome Que é aquele muro Cheio de planta Mas acho que é isso mesmo Fazer uma espécie De um muro inglês Aí o que eu vou fazer Naquela parte ali Trazer Deixar Conforme ela for crescendo Vou plantando Até cobrir a superfície A traseira toda ali Com a samambaia Só que eu não vou Deixar ela vir para frente Eu vou tampar Só fazer Um paredão mesmo Eu acho que vai ficar Bem legal E aqui na frente Eu vou deixar aqui Essas duas Anubias Talvez Colocar um pouquinho Mais para trás Essas As polispermas Pessoal Ou eu estou pensando Em tirar Ou deixar ela bem Ralinha Por que galera Porque eu quero ver Se eu consigo arrumar Uma maniféia Para colocar aqui Na nossa aquário Que é uma plantinha Que já faz tempo Que eu estou querendo Eu estou querendo Ver se eu arrumo Uma maniféia Para nós Para a gente Poder Aprender junto Sobre ela Aqui a nossa Ludwigia Está começando A pegar um tom Já avermelhado Para vocês acompanhem Olha que legal Está começando A chegar perto Mais do substrato Porque a minha A minha iluminação Pessoal Não é própria Para aquário plantado Queria muito ter um Mas infelizmente Não tenho condições Financeiras Porque é muito caro E eu estou usando Uma iluminação Mesmo de Escritório Que está dando certo Já tenho vídeos Dela também Vou mostrar para vocês Aqui Olha lá É uma iluminação Slim mesmo Para escritório E está mandando Bala De 27 watts Ela tem 90 centímetros E é isso aí Pessoal O que eu queria Conversar mais Com vocês Hoje A respeito Da minha fauna E o que eu estou Querendo fazer No layout Do aquário Deixe nos comentários O que vocês estão Achando Dessa minha ideia Do layout Eu espero Que vocês tenham Gostado também Da minha fauna Não sei se eu vou Colocar mais espécies De peixe Ou Estou esquecendo Do nosso amigo Aqui Está escondidão Ali A ampulária É o nosso Grandão Ali também Não posso esquecer Dele não É o nosso O Bita Minha filha Chama de Bita E é isso aí Pessoal Deixa nos comentários Se você gostou Da minha ideia Do novo layout Se você gostou Da minha fauna Também Se você tem Alguma dúvida Família Vamos crescer Esse canal Junto Porque Como eu já falo Todos os vídeos Esse canal Não é só meu Esse canal É nosso E É isso aí Pessoal Fiquem todos Com Deus E até o próximo Vídeo Se Deus quiser